Ok, gente, eu prometi do vídeo passado, daquela casa que eu falei para vocês, o que não, as pessoas não contam a realidade da América. América é boa, é um país que eu aprendi a amar, estou aqui há 15 anos, é um país que eu aprendi a amar de coração, mas não quero saber o que eu já passei para chegar até onde estou até agora, mas é complicado, só quem está aqui que sabe o que que a América bate, a América bate com força, não pensa que dó, ela cai das árvores, vem das gramas não, porque não vem não, aqui é desse jeito, veja bem, peguei essa casa, tem no vídeo passado como estava estourada essa casa, olha, fizeram toda a retirada do carpete velho, pintamos tudo, trocamos essa porta que eles estouraram ela, aqui está o resultado de que foi feito, a limpeza, o teto que estava quebrado, vocês lembram? Aí, a gente conseguiu tirar tudo, ramoar tudo, graças a Deus, pintamos, já pintamos tudo, está tudo ok, terminamos hoje, o banheiro, vocês lembram a situação que estava? Olha, até ali, estava tudo estourado, eles estouraram, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho aqui, porque o proprietário não quis gastar muito, investir muito nessa casa, porque ele disse que vai colocar a venda, e aqui está o resultado do trabalho final nosso, ok? Mas essa é a realidade da América, que ninguém conta para vocês, eu vou trazer para vocês mais vídeos a respeito da América, vou mostrar para vocês os pontos, vai vir muita coisa boa para esse canal, espero que vocês gostem, curtem, compartilhem, dê um like, me ajudem aí, vai para o YouTube entender que esse vídeo está sendo importante para todos vocês aí, beijos, obrigado, valeu!